O que é isso? Só bebi uma cerveja Volta aqui, ó Volta, volta! Só bebi voltar até a árvore aqui, ó É, então vamos lá Só bebi voltar até a árvore aqui Ó, valeu! Volta mais! Até a árvore aqui, ó Volta mais! Acelera, acelera! Cuidado, olha a lama voando Vem pra cá Olha pra frente, não pro chão, eu te falei Vem pra cá, velho! Olha pra frente aí Ah, olhe mais pra frente Vai! Será que não sai aqui, não? Olha lá Vai! Aê! Vem reto aqui Passa aqui, ó Passa com a traseira beirando em mim Aqui, ó Isso, vai assim, vai assim Vai mais Já sai daí Vai a árvore atrás Cuidado a árvore Sai com o pé lá embaixo Vai embora, vai! Vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL